Olá, queridos! Está começando mais um programa Palavra de Fé aqui pela nossa TV Maracanã. Sou o pastor Diego Fernandes e para mim é sempre uma alegria, uma satisfação, um privilégio poder estar transmitindo fé, transmitindo graça, transmitindo o amor de Deus para a sua vida através da TV Maracanã. Deixa eu falar para você também dos nossos parceiros ministeriais, aqueles que apoiam o programa Palavra de Fé aqui na nossa TV Maracanã. E eu quero começar falando exatamente do comercial de construção Vitória. Nós temos material elétrico, material hidráulico, tudo, mas tudo mesmo para você deixar a sua casa mais linda, para você deixar a sua casa mais bela. Nós trabalhamos com as melhores marcas, tá certo? Tem produtos elétricos, hidráulicos, cimento, tijolos, tá bom? Estou falando para você do material de construção Vitória e você pode estar entrando em contato agora conosco pelo 3215-2395. O telefone está aqui na tela, 3215-2395. A nossa loja fica na rua, né? No loteamento, quer dizer, Cleide Pinheiro, tá certo? No loteamento Cleide Pinheiro, na rua Tancredo Neves, número 320, lá no loteamento Cleide Pinheiro, em Pajussara, no Maracanau. Eu falei para você do comercial de construção Vitória, quero mandar aqui um abraço todo especial para o irmão Braga, irmã Cândida e todos que fazem o comercial de construção Vitória. É isso aí, turma. Todo mundo gosta de andar no estilo, todo mundo gosta de andar na moda, não é verdade? Então deixa eu falar para você agora da PS Importes, porque na PS Importes você vai encontrar um estilo, uma roupa, um acessório que combina com você, que faz exatamente o seu estilo. Nós trabalhamos com as melhores grifes importadas que têm feito sucesso aí no mundo da moda. Nós temos Lacoste, nós temos Albert Combre, nós temos Ralph, nós temos perfumes importados. Então você vai encontrar Nautica, Hollister, você vai encontrar as melhores marcas importadas na PS Importes. Deixa eu dar o telefone aqui para você, do meu amigo Paulo Slep, que é no 885-6565, 885-6565, eu falei para você da PS Importes. Deixa eu falar para você agora da Panificador e Confeitaria Panivera. Isso mesmo, Panificador e Confeitaria Panivera. Grava esse nome, tá certo? Está chegando aí o final do ano, talvez você quer fazer o seu evento, a sua comemoração, o seu coffee break, ou até mesmo o seu aniversário, a sua festa de casamento. Você está aí preocupado com o bolo, com a torta, com os salgadinhos. Querido, não se preocupa não, porque a Panificador e Confeitaria Panivera pode e vai deixar a sua festa mais saborosa, mais deliciosa, com as nossas variedades em bolos, tortas e salgadinhos, tá bom? Então você quer fazer a sua encomenda, é só você ligar para nós agora no 3371-3478. Liga para a gente, 3371-3478 e deixe as suas comemorações mais gostosas, mais deliciosas. Falei para você da Panificador e Confeitaria Panivera, que é só você ligar 3371-3478. Quero mandar um abraço todo especial para o irmão Ângelo, para a Vânia e para todos que fazem a Confeitaria e Panificadora Panivera. Eu quero falar para você que quer estilo, tendência e variedade. Então deixa eu falar para você do Espaço Modas, uma loja que tem se destacado a cada dia. Eu estou falando para você do Espaço Modas, porque lá você vai encontrar as melhores grifes, uma roupa que combina com o seu estilo, com o seu gosto. Temos moda masculina, moda feminina, moda infantil, ou seja, nós vestimos a família inteira. Estou falando do Espaço Modas, tá certo? Trabalhamos com as melhores marcas, Filset, Coquid, Comeia, Dogville, MR2, DLT, Boodness, Hello Kitty e o melhor, tudo, tudo mesmo, gente, qualquer produto da loja em até 3x no Castão, Master, Hiper e Visa. E contamos com um atendimento personalizado num ambiente super aconchegante. Então façamos uma visita na Avenida Maria Ednir, número 260, no Timbó. Nosso telefone para contato é 85670422, 85670422. Então falei para você do Espaço Modas. Quero mandar aqui um abraço todo especial para o Kelton, para a Hilda, que são os proprietários dessa loja, tá bom? Eles estão esperando você lá. E hoje o programa Palavra de Fé está especial, porque hoje eu não vou trazer uma palavra de fé para você, na verdade, como tem sido os outros programas. Hoje eu vou estar entrevistando o Silas Furtado. O Silas Furtado tem uma história de transformação tremenda, poderosíssima, porque o Silas foi travesti e teve um encontro com Jesus, um encontro com o Senhor e teve sua vida transformada. E hoje ele é Silas Furtado, um pregador do Evangelho, um arauto do reino de Deus aqui nessa terra. E ele vai estar aqui conosco, ele está aqui conosco para contar o testemunho dele, para falar como é que Deus realizou essa mudança tão grande na vida dele. Eu já quero dizer para ele que ele é muito bem-vindo, seja bem-vindo, Silas. Amém, amém. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, pastor, pelo convite. É uma grande oportunidade para edificar muitas famílias em casa, né? Muitas mães que têm filhos nessas lutas da prostituição, da homossexualidade, do lesbianismo. E eu creio que muitas mães hoje, famílias serão edificadas hoje através da palavra do Senhor e do testemunho, o grande milagre extraordinário que o Senhor concluiu na minha vida. Eu é que agradeço, Silas, por ter atendido prontamente, de forma muito carinhosa o nosso convite. E eu já quero começar esse bate-papo com ele aqui, para a gente conversar sobre o testemunho dele. Silas, a gente sabe, já foi comprovado cientificamente que o homossexualismo foi de onde Deus lhe tirou, de onde Deus lhe removeu, que o homossexualismo já foi provado cientificamente que ele não é algo genético. Ou seja, você não nasce homossexual, é algo comportamental, ou seja, você se torna homossexual. Então eu queria saber quando foi que você começou a enveredar por esse caminho do homossexualismo, da homossexualidade, já que você nasceu homem. A maioria dos homossexuais, eles são abusados sexualmente. Na verdade, eu fui abusado aos 5 anos de idade, aos 6 anos de idade, 5 ou 6 anos de idade. Já vem de uma família destruturada, né? Tudo que Satanás faz é tentar destruir as famílias. É o foco principal de Satanás. Então eu já vim de uma família muito sofrida, humilde. Éramos muito humildes, chegávamos até a passar necessidade. A presença de um pai é algo, pastor, muito importante na vida de uma criança. A criança, ela vê o pai o super-herói, o alvo. Toda criança pequena quer ser igual ao papai. E eu não tinha essa presença. Meu pai nunca foi um pai presente. Então isso afetou muito. Então quando eu ia para o colégio, existia amigos. E esses amigos já eram bem mais grandes, aos 16, 17 anos. E eu apenas aos 6, 7 anos de idade. E ali existiam os abusos sexuais. Aquilo me afetou muito. E não tinha com quem eu conversar, ou dialogar, ou contar aquilo. Eu não entendia o que era aquilo. Até 11 anos de idade, uma criança, ela não tem a mentalidade dela formada. Eu tinha apenas 6 anos, era apenas uma criança. E tudo começou pelo abuso. Aquilo ficou na minha mente. Conforme eu fui crescendo, eu fui achando que eu era aquilo. A primeira relação sexual que eu tive, eu tinha 6 anos de idade. Isso é muito profundo. Então aquilo conseguiu. Uma criança, ela é muito rápida. Ela pega as coisas muito rápidas. Fui crescendo e sentindo essa atração. Conforme eu ia para o colégio, eu ia sentindo esse desejo homossexual. É um distúrbio na mente, na verdade. É um comportamento, na verdade. Ninguém nasce assim. Deus não faz nada imperfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Então você acabou, isso aí acabou desenvolvendo você, esse homossexualismo. E, na verdade, com que idade mesmo você entrou para o mundo do homossexualismo? Você passou a gostar de pessoas do mesmo sexo? A ver, aos 13, 14 anos eu comecei a me descobrir mais. Já senti o desejo, aos 10 anos. Mas eu achava que aquilo ali era só uma fase. Eu achava, eu não entendia. Muito jovem, 10, 11 anos. Mas aos 14, 15 anos de idade, eu já comecei a focar aquilo ali. E eu via no colégio também os rapazes e digo, eu quero ser igual a eles. Eu acho que é isso aí que eu sou mesmo. E eu esperava crescer mais, ter mais autoridade em mim, querer mandar em mim mesmo. E eu comecei a tomar hormônio e comecei a ficar afeminado mesmo. Conforme eu tomava hormônio, comecei a mudar o hábito, o corpo começou a se transformar, o rosto começou a mudar. E realmente era aquilo que eu queria para mim. Não, eu quero ser assim. Eu sou homossexual. O pensamento é que a gente nasce daquele jeito. Então eu pensava daquela forma. A família começou a descobrir, a perceber algo diferente em mim. E eu fui crescendo, eu fui sentindo esse desejo homossexual. Desejo de... Aquilo que eu não encontrei no meu pai, no lado paterno. Que uma criança, ela busca do pai. O lado paterno, o carinho, o amor, o abraço. Eu fui buscar lá fora. Porque meu pai não era presente. Ele nunca foi presente. Então aquilo, eu fui buscar lá fora. E conforme eu fui crescendo, eu fui tomando os hormônios, me transformando em uma mulher, um travesti. E minha família, já evangélica, não acreditava naquilo que estava acontecendo. Mas eles perseveravam, diziam, não, eles também não entendiam. Porque hoje é que a gente vai entender sobre o que é a homossexualidade. E naquela época a gente não entendia muito bem o que era isso. Por quê? É só uma fase o que está acontecendo. E muitos pais pensam assim, pastor. A criança às vezes brinca de boneca, a gente tem que vigiar. Não, é só uma fase. Não, não tem que vigiar. Então, muitas crianças afeminadas dentro de casa, os pais não mudam o comportamento e acham que é só uma fase. Também não é. Muitas das vezes foram abusados. E aí, conforme eu fui crescendo e tomando as injeções, eu comecei a me transformar de uma mulher. Cheguei a parar até os meus estudos para ir viver no mundo. Aí, quando eu cheguei aos 18 anos, foi quando eu pensei, agora eu mando no meu rosto, eu mando na minha cara e vou fazer o que eu quero lá fora. Eu lembro que eu saí da minha casa de malas para viajar para São Paulo. Minha família, elas choravam muito, a minha mãe. E eu fui para São Paulo e quis saber, porque eu era muito jovem, tinha 18 anos. E o que eu queria? Um jovem, ele quer curtir a vida, ele quer viver lá fora. Uma pseudo-liberdade. Isso. Não, eu vou viver lá fora. Eu sou jovem, eu quero conhecer coisas. Mas você chegou aí para São Paulo para quê? Para viver lá como travesti, como homossexual? Ou para realmente fazer uma transformação no seu corpo? Justamente. Gente, eu fui para São Paulo para me prostituir. Eu ouvia muitos homossexuais, travestis, dizer para mim, se você se transformar em uma mulher, você vai ficar uma mulher linda. E não vou ser hipócrita de falar que ficou um travesti feio, porque não ficou. Era de chamar muita atenção, ganhava muito dinheiro. Comecei a fazer plástica, mudar o rosto, botar prótese de silicone, comecei a mudar o corpo. E aí eu achei bonito, gostoso, bom. Aquele momento ali eu comecei a me prostituir. Ganhava dinheiro como água na época que eu fui para São Paulo. Achei pouco, pastor. E disse, não, eu quero mais. Eu quero ganhar euro. E fui para a Europa. E aí foi... A Fabense prostituir. Justamente. Eu vim muitas vezes para o Brasil, a família sempre ali orando. Já vim de família evangélicas. Só que eles não entendiam, como eu falei para o senhor, eles não entendiam o caso, o porquê aquilo dali. Eles não tinham a direção, talvez, por ser novo convertido. Mas eu já vim de famílias evangélicas. E eles oravam muito por mim. E nada podia me impedir, porque às vezes o pai quer impedir uma coisa, o filho, mas não pode, não tem a capacidade. O que a gente pode fazer é orar para que Deus haja, né? A gente fala, a gente não pode prender. Fui para a Europa e muitas das vezes indo e voltando, indo e voltando. Muitos países, a Suíça, a Itália, a Alemanha, a Amsterdã. E viajando e indo e voltava com muito dinheiro na ganância, né? A Bíblia diz assim, para que viver de aparência se Deus conhece o nosso coração, né? Pastor, muitos namorados, à vontade, apartamentos, caro, carro, caro. Mas nada disso eu conseguia preencher o meu vazio. O vazio. Eu era um vazio, eu tinha um vazio. Existe um vazio, na verdade, no coração do ser humano, do homem, que alguns costumam dizer que é do tamanho de Deus, né? Só Deus pode preencher. Sim, eu preencho o vazio. Na verdade, quando você conta na história, eu me recordo aqui da parábola do filho pródigo, né? Que ele chegou para o pai e disse, pai, me dá a minha herança. E ele foi para uma terra longíqua, o texto diz. Ele viveu dissolutamente, gastou tudo que ele tinha. Chegou um momento, um estágio na vida dele, que ele queria comer a lavagem que os corpos comiam. E não era possível, porque ninguém queria dar a ele, porque ele estava no estado realmente devastador, no estado realmente na lama, no pecado. Na verdade, é isso que o diabo faz, é isso que o pecado faz conosco. Ele nos joga na lama, ele nos envergonha, né? Ele tira realmente o brilho da glória de Deus na nossa vida, que nós nascemos com isso também, porque a Bíblia vai nos mostrar que a gente nasceu para a glória de Deus. E aqui a gente pode até ver, nesse banner aqui que está aqui, gente, o antes e o depois do Silas, né? Ali ele como travesti, você pode ver loiro, né? Você ali, em meados de que anos, Silas, ali? Na época eu tinha uns 27 a 28 anos. 27, 28 anos. E aqui já ele transformado, né? Uma nova criatura em Cristo Jesus, já com o terno. É como diz a Bíblia, né, pastor? Ele do pó ergue desvalido. E do motor necessitado para fazer assentar com o príncipe, né? E os príncipes do seu povo. E você, ele vem contando para mim dentro do carro, a gente vem conversando, você viajou, como você já falou aí, para a Europa, para também fazer implantes, né? Ou seja, a cada dia, para você se parecer mais ainda com a mulher. A família orava muito e tinha momentos que eles chegavam a pensar que não ia acontecer o sobrenatural. É como eu falei para o senhor, acreditar num paralítico que se levanta de uma cara de roda é muito fácil. Acreditar também num cego que foi curado é fácil. Agora, quando fala da cura de um homossexual, já é um confronto. As pessoas já ficam na incredulidade. Porque existe incredulidade. Tem uma palavra aqui que eu trouxe em Lucas 18, no versículo 27, que está escrita assim. Tudo o que é impossível para os homens é possível para Deus. A gente faz lembrar da mulher do fluxo de sangue que tinha gastado todos os seus bens com médicos e nenhum dos médicos conseguiu curá-la. Ou seja, ela entrou em desespero, aquele gastou todos os seus bens, nenhum dos médicos conseguiu curar a sua enfermidade, que havia 12 anos. O que aconteceu? Ela entrou em desespero e foi buscar Jesus. No meio daquela multidão, tocou na orla e Jesus curou. Alguém tocou em mim, Jesus disse. O discípulo, como alguém tocou em você? Tanta gente lhe toca. Não, alguém tocou em mim verdadeiramente, porque de mim saiu o poder. Saiu virtude. Ou seja, curada. A minha mãe orou, minha família orou, mas cabe a Deus fazer o sobrenatural. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, diz a Bíblia Sagrada. Então ela fez a parte dela, orou. A Bíblia fala muito de oração, do poder que existe na oração. Nós temos que orar para que o sobrenatural aconteça, quem vai agir é o próprio Deus. E há um tempo, pastor, determinado para todas as coisas, há um tempo determinado para se cumprir. Não é como você quer, nem como eu quero. Como Deus quer, né? A minha mãe orou 20 anos. Não foi um mês, dois meses. Seu joelhinho chega tinha calo. A velhinha só partiu para a glória quando a promessa se cumpriu. Quando ela viu você pregando nas igrejas, anunciando o evangelho, falando de Jesus. Porque o Senhor tinha prometido que ia transformar, que eu não ia morrer daquele jeito. A minha irmã teve uma visão que ela me via pregando em cima de um púlpito. Hoje eu sou um pregador. Ainda que venham pedradas, que venham lutas, é porque vai vir a tempestade. Mas a tempestade, entenda uma coisa, não é para te destruir, é para te fortalecer cada vez mais. E Silas, é... Porque assim, todos nós que vivemos uma experiência do encontro marcante com o Senhor Jesus, foi assim com a mulher do fluxo de sangue, foi com Zaqueu, foi com Bartimeu, todos eles viveram um momento. Bartimeu estava no meio da rua, a mulher do fluxo de sangue saiu para a rua, Zaqueu subiu numa figueira para ver Jesus. Como é que foi esse... Porque você disse que nasceu num lar evangélico, novos convertidos, mas evangélicos. Então você já escutava a palavra, você já sabia que o certo é seguir a Jesus, que o certo é amar a Jesus, que Deus criou o homem e que Deus criou a mulher, ou seja, Deus criou heterossexuais, Deus não criou homossexuais, está na Bíblia, na criação, Deus criou o homem e a mulher. Então você já sabia de todas as verdades, de todos os pilares bíblicos, que a gente vê na palavra de Deus. Foi buscar na verdade, pastor, a felicidade no mundo, como muitos aí, os ímpios estão lá fora, buscando a felicidade no mundo, né? E não conseguia preencher, como eu falei para você, vários namorados, vários italianos, vários romances, do jeito que a carne quer. Mas nada deles me preenchia. E quando foi que surgiu esse desejo por Deus, porque na parábola do Filipe Pró, que a gente comentou, a Bíblia disse que ele caiu em si, que ele caiu em si, ele percebeu que ele estava trilhando um caminho errado, ele percebeu que estava indo na contramão da vontade de Deus. Quando foi que isso aconteceu na sua vida? Porque Deus é a verdade, né, pastor? Isso. E eu não aguentei mais a mentira. Era muita mentira. Era um vazio que não tinha tamanho, que nada preenchia. É droga que não parava de me prostituir na droga, em tudo, com vários relacionamentos com homens. Já teve um momento que eu cheguei ao ponto de os travestis olhar para mim e dizer, você está linda, precisa fazer a cirurgia de câmbio de sexo. O mais interessante de tudo isso é que Deus me levou para Amsterdã, para Holanda, para de lá viajar para a Tailândia, onde estão as melhores cirurgias. Para fazer essa cirurgia. As melhores cirurgias de câmbio de sexo estão na Tailândia, pastor. E eu me preparei, liguei para o médico de lá para fazer a cirurgia. E um dia antes, o Senhor disse para mim, epa, eu tenho algo melhor para ti, por que tu quer operar? Eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho algo para ti maior. A promessa. Então, naquele momento ali, caiu a ficha, eu digo, Senhor, eu não nasci assim, eu não sou assim. Tem algo melhor para mim, eu nasci em um homem, não sou mulher. Pastor, ainda que tenha ficado sequelas, porque ficam sequelas, eu sei as minhas sequelas. Mas a Bíblia diz em João 6, 63, a carne para nada tem aproveito. Se eu for me preocupar com o que as pessoas falam das minhas sequelas, eu paro. Então, naquele momento você... Naquele momento eu voltei para Fortaleza, desesperadamente, doente, até magro, abatido. E quando chegou lá, meu irmão olhou para mim e disse assim, vamos para a igreja, meu irmão. Ele viu a cara de sofrimento e quando chegou na igreja, o pastor Beto estava pregando a igreja de Cristo. Eu sempre fui muito aquebrantado, eu gostava muito de louvores e quando eu louvava, eu chorava muito. Eu lembro que, quando ele fez o apelo, eu disse assim, eu fiz um desafio, e você que está em casa, pode fazer um desafio também com o Senhor. Eu fiz um desafio, se tu é o Deus que cura, eu quero ser curado, verdadeiramente. E a cura, pastor, ela dá dentro, para vir para fora. Isso, a transformação, ela como a gente fora, de dentro para fora. O caráter. De interior para o exterior. Então, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, teve o maior ali, o horário em mim, o pastor, eu vim para casa sem entender nada. Mas um dia antes, eu escutava Satanás dizer que ia me matar. Quando eu aceitei Jesus com o meu coração, eu ouvi o Espírito Santo falar no meu coração, dizendo assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, você que está em casa, escute uma coisa. Aqui é cura. Aqui é a palavra divina. Aqui é a boca de Deus. A sua cura está aqui. Você pode buscar a felicidade aonde você quiser. Você não vai encontrar. Só existe um caminho da verdade e da felicidade. Chama-se Jesus de Nazaré. Ali começou, pastor, aconteceu o sobrenatural. O meu guarda-roupa só tinha roupa de mulher. Para a glória de Deus, só tem gravata. Começou a sumir os brincos. Eu tinha um ciúmes louco do meu cabelo porque eu tinha um cabelo. De repente, me deu vontade de passar a máquina, pastor. Isso é a cura, mas a cura não é uma mágica. Sabe, pastor, de você dizer assim, toma, não, aceitar Jesus é uma coisa. Agora vem as consequências, meu irmão, pera ainda. Agora vai vir a luta. Você aceita Jesus, não pensa que tudo acabou, não. Tem a caminhada. A cura, ela é um processo de busca. Todos os dias, nós precisamos, apóstolo Paulo diz, que morrer. Todos os dias. Essa é a cura divina. E quando você entregou a vida a Jesus, o reconheceu como seu salvador, você diz aí que passou por uma transformação. Então, aí você tirou todos os implantes. Foi, aí foi engraçado porque eu fiquei parecendo uma lésbica na igreja, né? Eu estava no processo de libertação, cortei o cabelo, não sabia como andar masculinamente. Gente, foram 20 anos vestido de mulher. Aí é outra cura sobrenatural. Aí eu agi de Deus no comportamento masculino, buscar masculinidade, a como os homens se comportam. Aí é outro processo, pastor. É outra busca. Então, eu tinha um comportamento totalmente feminino. E aí eu fui mudando meus trajes de roupa. Eu estava de peito ainda. Eu lembro que eu fui para uma médica em Fortaleza. Essa médica, ela disse que ia ficar a cirurgia muito feia se eu tirasse. Me cobrou muito caro. Aí eu fui para São Paulo, chegou em São Paulo, o mesmo que colocou a cirurgia da prótese, ele tirou, foi muito discreto, me perguntou nada. Ele disse, se você quer tirar, eu quero tirar. Fez a plástica, amado, ficou perfeita a cirurgia, tirou pela aurélia. E depois dali, eu digo, pronto, agora eu vou decolar, Senhor. Porque eu não tinha autoridade para pregar, eu estava de peito ainda, não podia subir no púlpito para pregar. Porque a obra não é completa? Verdade. Filipenses, o apóstolo Paulo diz, Filipenses 1,6, ele diz que a boa obra é fiel para completar Jesus até o final. Então, eu creio que tem mais. As águas toda a vida estão no joelho, eu preciso mergulhar e estar ali na cruz todos os dias buscando, porque eu sei que tem mais para mim. E hoje, Silas, você tem ido em várias igrejas, em vários ministérios, para contar o seu testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida. E eu acredito que você tem ganhado muitas vidas para Jesus. Então, tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que estão crendo verdadeiramente na transformação que Deus fez na sua vida. E muitos que estão lá, talvez, vivenciando o que você vivenciou no passado. Ou até mesmo pessoas que estão nos assistindo que dentro de suas casas, no seu âmbito familiar, vivem com essa dificuldade. tem um parente, tem alguém que é homossexual. Porque assim, gente, a gente tem que deixar claro que Deus, Deus, Ele ama. Deus, Ele ama. Grave isso, você que está nos assistindo. Deus, Ele ama o homossexual. O que Deus não ama é a prática do homossexualismo. Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado. A Bíblia diz, a Bíblia diz, vinde a mim todos que saís cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, você tem que vir para Jesus do jeito que você está. Você tem que vir para Jesus como você é. Você tem que vir para Jesus da forma que você está. Não existe essa de, ah, você só pode vir para a igreja quando você deixar de ser travesti. Você só pode vir para a igreja quando você deixar as drogas, quando você deixar o álcool, quando você deixar a bebida, quando você deixar a prostituição. Se você conseguir deixar tudo isso sem a igreja, sem Jesus, sem Deus, você não precisa de Deus, você não precisa de Jesus. A grande questão é, ninguém consegue. Todos nós precisamos de Jesus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, grave isso no seu coração. Deus abomina o pecado, mas eu já nasci assim, homossexual. Isso não é comportamental não, pastor, eu já nasci assim, é algo genético, não é. A ciência comprova, não é genético, é algo comportamental. O que é que você diz para essas pessoas que estão vivenciando a mesma coisa que você? Aquele vazio, aquela tristeza, aquela apatia, aquela depressão. Imagina assim, Jeremias diz, bem-aventurado, o homem que confia no Senhor, cuja sua esperança está no Senhor. Há uma esperança em Deus para todo mundo. Muitas das vezes, as pessoas são influenciadas pelo mundo, é por isso que elas perdem o alvo, perdem o foco. Então, há uma esperança para essa mãe que tem filho homossexual, para a mãe que está com a filha no lesbianismo, mãe que está assistindo agora, que tem marido, que bebe, ou que está fazendo a família destruturada. Há uma esperança no Senhor. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É preciso, amado, mergulhar no Senhor para ver o sobrenatural acontecer. É preciso entregar verdadeiramente a sua vida para Deus e Deus vai agir. Porque Deus, Ele é Deus do presente, Ele é Deus que nos ama, como você acabou de falar. A gente precisa só mergulhar, conhecer de perto, porque Deus, Ele é Deus de relacionamento. Muitas pessoas dizem assim para mim, falaram assim já para mim, Silas, é difícil a caminhada? É, eu sei as minhas fraquezas, pastor. Mas a Bíblia diz, quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Aposto o Paulo também, ele mesmo disse que, que eu vou dar glória nas minhas fraquezas, eu vou dar glória na cruz, eu vou dar glória na enfermidade. Porque quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte, é por isso que eu dou glória ali nas fraquezas. O Espírito Santo, semelhantemente, Ele nos assiste em nossa fraqueza, diz em Romanos 8, 26, apóstolo Paulo disse isso. Então, no meio da caminhada, todo mundo tem um ponto fraco, mas é o segredo é não olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. É isso que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, tem um alvo aqui, e é buscar e ir até o final. É, e o que eu acho interessante, já para a gente concluir aqui, fazer o fechamento, é que, é que a transformação que Deus fez na sua vida, gente, está aqui, é só você ver. Glória a Deus. A gente vai colocar também a imagem aí, para você ver agora, na tela, tá bom? Mas está aqui, é só para você ver o antes e o depois, né? O Silas ali antes, ainda quando homossexual, loiro, loira, sei lá, né Silas? Lá o passado, e aqui hoje, uma nova criatura em Cristo Jesus, é o que ele disse, o que o Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura, é as coisas velhas já se passaram, e isso que tudo se fez novo. Aquele Silas lá, ele morreu, né? Ele morreu, e está aqui uma nova criatura, porque Jesus diz, Jesus diz lá para Nicodemus, Nicodemus perguntou assim, o que é necessário para mim entrar no reino de Deus? Jesus olhou para Nicodemus e disse, Nicodemus, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Glória. Quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, talvez o que você está precisando aí, você que está em casa, vamos lá assistir agora, nascer de novo, como Silas nasceu. Então, Silas, você tem pregado em várias igrejas, então eu queria que você deixasse aí o seu número, o seu contato, Facebook. Assim, para quem quiser acessar, eu estou no Facebook, eu tenho uma página, eu tenho um Face, que é Silas Furtado, já dá para ver logo, dá para conhecer logo lá eu, adicione lá Silas Furtado, quem quiser me chamar, agendar, a gente conversa lá, depois eu passo o telefone, particularmente, a gente conversa com os pastores, e vai lá, não cobro nada, amado, eu faço por amor, daí de graça, a Bíblia diz o que recebeste de graça, eu vou por amor mesmo, contar o testemunho, bastou ainda que eu pregue amanhã bastante, o Senhor sempre me falou, sempre conta o testemunho, porque o testemunho é algo, não existe pregação mais linda do que você contar, o que Deus fez na tua vida, então eu creio que eu nunca na minha vida, eu vou parar de contar, ainda que eu pregue muito amanhã, não posso deixar de dar uma palinha do meu testemunho, porque é uma coisa sobrenatural de Deus, Ele é Deus de restituição, eu quero falar para você que Deus restitui, Deus renova, Deus dá outra pessoa, dá uma criatura nova a você, então busque o Senhor verdadeiramente, adore o Senhor, porque só Ele é digno de toda adoração, e há um lugar para nós morarmos eternamente, porque a gente aqui é só uma passagem, essa vida que a gente está passando aqui é só uma temporada, existe um lugar muito mais lindo, uma glória para ser revelada para nós, é nisso que eu deixo para você, um abraço, estou muito feliz de estar aqui, pastor, muito obrigado pela oportunidade de vir edificar muitas famílias, eu que agradeço pelo Silêncio ter vindo aqui, ter contado o testemunho dele para a gente, prova viva, que Deus muda, que Deus transforma, que Deus faz nova, todas as coisas, então quero agradecer você, tá bom, que está nos assistindo aí, aqui está a nossa página, tá bom, www.tvmaracanã.com, que você vai poder assistir todas as edições do programa Palavra de Fé, desde o comecinho lá, quando nós iniciamos, e também você vai poder assistir os outros programas da nossa TV, tem programa na área política, tem programa na área da saúde, tem vários programas, que com certeza você vai aí, poder se entreter bastante, tá bom, então quero agradecer você pelo seu carinho, quero também estender aqui a você um convite, para você conhecer a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Boa Esperança, que fica lá na Pajussara, em Maracanau, na Rua Geraldo Pereira Leite, número 60, tá bom, os nossos cultos de celebração, são aos domingos, todos os domingos, a partir das 18h30, nós temos um culto lá de celebração, muito louvor, muita adoração, palavra de Deus por seu coração, tá certo, uma igreja, né, aconchegante, climatizada, um amplo estacionamento, né, também culto infantil, para você que vai com seu filhinho, com a sua filhinha, você deixa ele lá no cultinho infantil, professoras preparadíssimas também, para ensinar a palavra de Deus, para os seus filhos, então façamos uma visita, todos os domingos, às 18h30, culto de celebração, na Igreja Presbiteriana Boa Esperança, ou você que é de outro estado, de outra cidade, que não pode nos visitar, não tem problema, a TV Maracanã, a nossa TV Maracanã, que ela transmite ao vivo, esse culto, todos os domingos também, a partir das 18h30, é só você entrar na nossa página, na internet, a gente já falou aqui, www.tvmaracanã.com, e você assiste o culto, de onde você estiver, seja no hospital, seja em casa, seja no carro, onde você estiver, seja aí, você que também está, talvez no hospital, em qualquer lugar, você vai poder assistir, também ser edificado, quero agradecer você, pelo seu carinho, pela sua audiência, até semana que vem, em nome de Jesus, tá bom? Então fica na paz do Senhor, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.